Então, primeiramente agradecer ao Dr. Viaglia pelo espaço seguido. A gente está entrevistando os candidatos ao play do Curitiba no final do ano. E agradecer o espaço seguido para a gente. Vamos fazer em nove perguntas. Vou ser cinco minutos e quatro da minha vitória. A primeira pergunta é para o Dr. Viaglia a seguinte. Dr. como que surgiu sua paixão pelo Curitiba? E de onde veio a vontade de presidir o clube? Em primeiro lugar, boa tarde a você, torcedor Coxa Branca. Eu comecei a frequentar o Curitiba mais ou menos em torno dos 12 anos de idade, naquela arquibancada velha, ainda quando não era construído o Couto Pereira. Na sequência, depois da minha vida profissional, como médico, eu comecei em 64, 65, atender o Curitiba como estagiário. Quando o Evangelino assumiu o Curitiba, eu já fazia parte. Completei outro dia, ganhamos até uma placa de 60 anos como sócio remido do Curitiba. E sempre foi um sonho meu ser presidente do Curitiba. Principalmente pelos 60 anos de vida profissional dedicados ao esporte paranaense, ao esporte nacional, como, em 1985, campeão brasileiro como vice-presidente médico. Em 2007, como coordenador de futebol, também campeão brasileiro. Outros títulos conquistados como vice-presidente de futebol do campeonato paranaense. Oito anos como vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol. Período em que o Moura, como presidente, frequentava pouco a federação, por se encontrar sempre a semana em Brasília. E quem participava das reuniões de CBF, Clube dos Treze, Rede Globo, era a minha pessoa. Então, eu não queria que, num futuro, os possíveis torcedores do Curitiba pudessem dizer Puxa vida, no momento em que o Curitiba mais precisou, o Curitiba se encontrava numa situação difícil, o Vialle, com toda a experiência dele, não quis ajudar. Então, estamos aí, é o torcedor que vai definir se quer partir para uma nova aventura ou se quer alguém com conhecimento e experiência na chapa União Coxa. Beleza. A segunda pergunta é sobre o seu G5. Como que se deu a composição dos membros e o que o senhor pode falar sobre eles? É bom que explique que, antes da pandemia, lá por mês de março, o Giovanni Gionedes nos procurou achando que eu deveria ser o candidato a presidente e o sonho dele é que todas as correntes políticas em torno de 5 pudessem se unir. Começamos a fazer algumas reuniões. A primeira reunião numa terça-feira, foi remarcada uma outra reunião para sexta-feira. Nessa sexta-feira, o grupo do folador não compareceu. Compareceram dois elementos do grupo dele, o Prosdóximo e o Bolão, dizendo que eles não iam participar de união nenhuma, estavam fora e iam concorrer sozinhos. Na sequência, nós continuamos fazendo reuniões. O grupo da situação, o Samir, também resolveu se afastar, porque não aceitava algumas imposições para fazer parte dessa união. e restou um grupo importante. Alguns dissidentes da chapa da atual situação, o grupo do Jango. Algumas pessoas questionaram o fato de dizer que o Vialle tem ligação com a situação por causa da presença da Mariana. Seria muita infantilidade de uma pessoa ser candidata a presidente do Curitiba e dizer não, você estava na outra chapa no passado, não te quero. Você estava na outra chapa, eu não quero. Então, isso não existe. Então, o que é o nosso G5? G5 são todas pessoas reconhecidamente curitibanas, dois de origem, tanto o Jango como o Espeto, de origem de fundação de torcida, com bastante experiência e no fato de relacionamento com o torcedor. A Mariana, empresária, que está fazendo um curso, terminando um curso de gestão de futebol na universidade. Primeira mulher, em 111 anos de Curitiba, a fazer parte da direção. O Luciano, engenheiro com uma empresa com 500 funcionários, há mais de 30 anos no mercado paranaense, que vai ser responsável pela reestruturação do Couto Pereira, dentro daquilo que for necessário. São reconhecidamente cinco pessoas que você passar no laboratório, amanhã de manhã tirar o sangue, sai sangue verde, certo? E, ao contrário da outra chapa, que nós temos lá candidato que assinou reconhecidamente declaração dizendo que o time do coração é o Palmeiras. Na nossa chapa, nos cinco, não existe isso. Tranquilo, doutor. A terceira pergunta é em relação ao torcedor. O torcedor que ainda não teve tempo de ler suas propostas e ouvir as propostas da sua chapa, quais são as principais delas? Em primeiro lugar, vencendo a eleição, um diagnóstico da situação atual do clube, tanto na parte administrativa como na parte de futebol. Evidente que o que o torcedor quer é o investimento no futebol. E quando eu falo futebol, eu falo o profissional, o feminino e a base. O que nós vamos fazer com a base que, na minha opinião, é a formação de atletas e o futuro do Curitiba? Nós vamos, através de um grupo altamente capacitado, procurar atletas, principalmente na região sul e sudeste do país, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses atletas serão trazidos ao Curitiba e não vão ser simplesmente colocados. Vai ser feita uma avaliação médica e psicológica desses atletas e, mediante essa avaliação, vai ser colocado um plano de carreira para esses atletas. Dentro desse plano de carreira, nós vemos a possibilidade de existir também um domínio de língua estrangeira, seja ela em inglês ou espanhol. Porque, uma vez formado esse atleta e que haja interesse de clubes do exterior, vai facilitar muito na venda do atlético que ele consiga conversar com as pessoas interessadas na língua desse pessoal. E, a curto e médio prazo, nós vemos como solução para ajudar, equacionar e pagar a dívida do Curitiba um investimento maciço na formação desses atletas da base. Agora, entrando um pouco na situação financeira do Curitiba, qual que é o conhecimento sobre como que está a situação? E, junto dessa pergunta, a sua opinião sobre a rentabilidade da marca em 1909. Pergunta interessante. A dívida do Curitiba hoje é em torno de R$ 150 milhões. A dívida é essa tributária que está já equacionada. A dívida trabalhista, do valor de R$ 36 milhões, que foi o ato trabalhista recentemente assinado, o que nos dá uma vantagem grande não ter a verba do Curitiba penhorada na origem. A protorque, mais R$ 32 milhões, e outra dívida com bancos a curto prazo, que leva, até o final do ano, provavelmente, uma dívida em torno de R$ 270 milhões. Quando nós começamos na campanha, a intenção nossa era a mudança da marca. Depois, com o conhecimento dentro do próximo Curitiba, nós tomamos conhecimento que, no ano de 2019, a marca foi altamente procuritiva, teve um torno de R$ 4 milhões, que foi a venda, com um lucro de R$ 774 mil. O valor esse, para o pessoal que é da área, é considerado um número excelente. Me parece que, esse ano, o lucro, a coisa, praticamente, não foi tão boa como o 2019. Mas, o que precisa da marca? Nós vamos persistir com a marca 2009, fazendo alguns retoques. Primeiro, local de venda, que hoje está muito mal assessorado, por presença, e, principalmente, melhorar a qualidade do material. Mas, nós vamos investir na 1909. Doutor, imaginando a sua coleção sendo eleita no final do ano, como o senhor imagina daqui a três anos, no final da sua gestão, e também, se o senhor tem planejamento para ter uma continuidade no seu trabalho. O que me levou a aceitar o meu nome como um dos candidatos à presidência de Curitiba, foi exatamente o fato de existir um plano para dez anos. O grupo, comandado pelo Jango, já em dezembro de 2017, eles começaram a elaboração de um projeto, um projeto muito interessante, que é para os próximos dez anos, como eu repeti, e fazendo com que futuras... Não aconteça o que vem acontecendo sempre. Você vai para uma eleição, tem um candidato, esse candidato, para preencher protocolos, ele manda fazer um projeto, esse projeto, duas, três pessoas fazem o projetinho, entregam na secretaria do clube, três anos depois vem outro candidato, faz outro projeto, e o projeto anterior sempre é jogado de lado. Então, o que me levou a interessar foi esse plano, muito interessante, quer dizer, para o investimento no futebol, e a gente sabe que nos próximos três anos nós não vamos resolver os problemas do Curitiba, embora o Giovanna João Néz tenha colocado o escritório dele à nossa disposição, para nos orientar na parte financeira e jurídica, através de quase mil advogados, isso vai nos ajudar muito, mas nós esperamos que nos próximos três anos consigamos colocar o Curitiba no início de um rumo que vai fazer com que, na sequência, o Curitiba possa sair dessa situação caótica que se encontra no momento. sobre o patrimônio do Coixa, sobre o Couto e o CT, quais são as suas ideias para reforma, melhoria e tudo mais? Eu tenho 77 anos de idade, eu nunca escutei na minha vida um absurdo tão grande de um candidato chegar para o torcedor e dizer que vai derrubar as duas curvas e vai fazer ali que tenha a possibilidade de uma construção de uma torre residencial e comercial. Isso é o maior absurdo que eu vi na minha vida. Um clube que deve 300 milhões, que vai pensar em derrubar as duas curvas. O que nós vamos fazer? Primeiro, investir através do G5, do Luciano, investir no Couto Pereira, um estádio para 40 mil pessoas, no centro da cidade, para que o torcedor tenha conforto e principalmente segurança. Esse é o nosso projeto. Nós não vamos trazer aqui para o torcedor maquetes, como vocês viram no passado, talvez você não, porque você é mais novinha. Mais maquetes, vamos construir torre residencial. Quem é que quer? Uma pessoa de bom senso que quer morar dentro de um estádio de futebol. Isso não existe, mas as propostas estão aí, são feitas e tem torcedor que acredita. Então, o investimento vai ser dentro do possível e com responsabilidade fiscal, o investimento nas melhorias para ter conforto ao nosso torcedor. E dentro dessas melhorias, o Curitiba, que é um time do povo, nunca foi um time de elite, embora tenha o pessoal da elite, mas nunca foi um time de elite, é um time do povo, resgatar o nosso DNA, que está um pouquinho esquecido. E fazer da curva do fundo, para o torcedor mais carente, preços mais acessíveis. Isso não é, são promessas que poderão ser cumpridas sem problema nenhum. que está me dando um pouco foco, foco agora na entrevista, entrando no assunto categorias de base. A gente sabe que nesses últimos anos as categorias de base estão em um grande declínio, inclusive essa semana teve um resultado vexatório contra a juventude, perdendo 5 a 0 no Brasileirão de Esperantes. Quais são os planos para categorias de base em relação a futuras vendas de joias da base com o Meio Pouco que a gente teve nesse último ano? Quais são as suas propostas? É, vocês vejam que apesar das dificuldades do Curitiba, a atual direção conseguiu arrecadar praticamente 60 milhões usando a categoria de base. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Nós teremos pessoas capacitadas que vão investir na procura de atletas. Esses atletas serão trazidos, investimentos na categoria de base. Será feita uma avaliação, mais uma vez, uma avaliação médica e psicológica desses atletas e será colocado a eles um plano de carreira. Nesse plano de carreira, repetindo, inclui o domínio de uma língua estrangeira. A minha opinião sobre uma equipe de futebol é uma equipe mista, com seis atletas de experiência com cinco atletas da categoria de base. Isso é fácil ver que em 2007, se vocês se lembram, faziam o levantamento em que eu fui campeão coordenador de futebol campeão brasileiro, o investimento e a utilização praticamente de várias atletas da categoria de base. Então, e por fim, sobre a atual gestão do Samir, se você acha que tem alguma coisa que dá para aproveitar dessa gestão, se tem pontos positivos que dê para levar para a sua? A nossa ideia assumindo o Curitiba, e é bom que vocês transmitam isso, nós não vamos fazer caças bruxas. ninguém vai entrar no Curitiba a respeito de fazer o que estão dizendo do outro lado, vamos mandar todo mundo embora. Não, nós vamos fazer o diagnóstico do clube, tanto da parte administrativa como da parte do futebol, tudo o que foi feito de maneira Curitiba, de maneira útil para o Curitiba, nós vamos dar continuidade. Aquilo que não foi feito, nós vamos fazer as correções necessárias, mas não vamos perseguir ninguém. Aliás, o nome da nossa chapa é União Coxa. Ganhando a eleição, o que está praticamente viável de acontecer, nós vamos abrir o clube a todas as correntes políticas. Vamos convidar as outras duas chapas que venham conosco para participar dessa união, que tragam seus projetos, os projetos serão avaliados, estudados com carinho pelo G5, e o que for útil para o Curitiba será implementado, e quem trouxer vai levar o mérito de ter trazido essa sugestão para a melhora do Curitiba. Para finalizar a nossa entrevista, doutor, a gente vai abrir esse espaço e o doutor dá um recado para a torcida ao viver, para todo o torcido do Coxa, que ainda não teve muito tempo para decidir ainda seu voto, um recado final na entrevista do doutor. Olha, eu tenho uma vida dedicada ao esporte paranaense, ao esporte nacional. Oito anos como vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol, participando nas reuniões do Clube dos Treze, CBF, Rede Globo. Então, o torcedor hoje ele tem opção, ou ele vai investir no conhecimento e na experiência, ou ele vai para mais uma aventura. Fica o critério de você, torcedor, saber investir numa possibilidade que existe um sucesso muito grande na sequência do trabalho, ou você vai perder o direito de reclamar na sequência que você tem a oportunidade, está nas suas mãos o que você deseja. Ser feliz ou ficar mais três anos chorando pelos cantos da casa? Fechado. Obrigado, doutor, mais uma vez por ceder esse espaço para a gente. A gente acha que é muito importante esse lado da torcida ser diretamente para o torcedor. A nossa página, Coxa News, a gente vem cada vez tentando aproximar mais os torcedores desse lado do Coritiba. e finalizamos aqui mais uma entrevista com os candidatos à presença do clube. Obrigado a todo mundo, até mais!